Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta com a nossa série de Conan Exiles aqui no Exílio e hoje nós estamos aqui no Refúgio do Pecador galera. Essa dungeon aqui inicial é bem facinha de se fazer e é bem útil que vocês venham aqui nos primeiros níveis, os novos jogadores aí devem saber um pouquinho mais sobre a armadura que dropa nesta dungeon que vocês estão vendo aqui, aqui tem uma caverna e no final dessa caverna existe um NPC que dropa uma armadura que ajuda bastante numa build que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, tá? Bom, pra entrar aqui no Refúgio do Pecador você não precisa ter um lacaio tão forte, nem tá nos níveis mais altos, eles vai ter alguns exilados ali dentro, os níveis deles não são tão altos assim, então não tem tanta dificuldade. Uma das vantagens de você vir nesse lugar também é que você pode adquirir alguns NPCs aí, T4, de bancadas que nascem ali no fundo, né? Conforme a gente for tentando pegar a armadura armadura que dropa aqui, que seria a armadura de azura, galera. Essa armadura é que a gente vai tentar dropar neste vídeo aqui. Bom, aí você me pergunta, mas eu consigo fabricar essa armadura na bancada? Não, essa armadura é uma armadura propriamente dropada no mapa, né? Você só consegue se você vir até esse lugar, ó. Ó, como vocês podem ver, tem alguns exilados aqui. Os níveis deles são bem simples, então vocês não vão ter tanta dificuldade na hora de vocês matá-los, ó. Eu também tô nível alto, então não tem tanto problema assim, tá, galera? Eu tô aqui no single player pra testar isso aqui pra vocês, que eu acho mais rápido e mais fácil, né? Vamos entrar aqui enquanto o nosso lacaio vai matando, ó. Aqui também no Refúgio do Pecador você vai conseguir encontrar algumas pedras de enxofre, o que é muito bom, se caso vocês estiverem no início aí, né? Vocês já vão encontrar de cara esse farm aqui, que é bem interessante na hora de fabricar o aço, ó. Aqui no Refúgio do Pecador vocês veem que tem bastante lacaio, né? Como se fosse uma mini cidade. Ó, beleza. Vamos eliminar esses lacaios aqui, ó. Aê. Beleza. Ó, deixei meu lacaio na frente aí, ó. Olha lá, ele tá fazendo a festa, galera. Enquanto isso eu vou aqui por cima, ó. Vamos matar esse arqueiro que tá aqui, ó. Arqueirinho nível 1. É, se vocês não tiver nada de guerreiro, vocês vão conseguir encontrar uns guerreiros até o T3 aqui nesse local. Pode ser que ajude bastante vocês aí, ó. Aí. Vamos seguir aqui até o final. O interessante está no final da caverna, né? Lembrando que é aleatório, tá, galera? Pode ser que vocês venham aqui e não encontrem o lacaio que dropa esta armadura que eu vou mostrar pra vocês, tá? E cada um desses que você mata, eles vão dropar uma peça só de armadura por vez, tá? Ó, um dançarino, ó. Vocês vão encontrar vários lacaios aqui, hein, mano? Isso aqui é um bom local pra vocês verem de início. Ó, ali naquele altar onde que tá aquela pedra é onde fica o guerreiro, ó. Ele tá lá, galera, ó. Tá vendo? Quando vocês perceberem que tem esse guerreiro aqui, ó. Ó, é um cozinheiro ele, tá vendo? Se vocês quisessem derrubar ele e levar pra bancada de vocês, também pode. Ó, aqui tem uma patrulhista, galera. Tem muitos lacaios T4 aqui, ó. Patrulhista de aço. Mas a gente não veio pra dropar nenhum tipo de lacaio agora, né? A gente só quer realmente dropar a armadura. Vamos matar o lacaio de azura. E no inventário dele aqui, como vocês podem ver, ó, vai ter algumas peças de armadura, ó. Eu já consegui dropar aqui o peitoral de azura. E é isso que vocês têm que fazer aí, toda vez que vocês virem aqui nesse local. Beleza? Ó, deixa eu ver aqui o que tem nesse loot desses daqui. Não tem tanta coisa interessante. Aqui no finalzinho, ó, vocês vão encontrar mais alguns lacaios. Mas vai ser praticamente isso, galera. Toda hora vão ter que vir aqui, nesse altar, e tá matando vários daqueles lacaios ali. Pode ser que algumas horas não spawne esse daí com a roupa, tá? Você só vai vir as peças de armadura nos lacaios que tiver essa roupa de azura que vocês viram aí. Aí é só você vir várias vezes e tentar dropar toda a sua armadura pra completar o buff que eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal. O outro local que vocês vão ter que vir pra dropar uma máscara pra completar essa build é aqui no local da invocação, ó. Se vocês olharem aqui no mapa, nesta localização vai ter esta vila aqui, aonde ficam os Darfire, né? Eu coloquei aqui o capuz pra me passar sobre eles e eu vou até aquele altar lá na frente, ó. Que é onde possivelmente podem spawnar o lacaio que dropa essa máscara, né? Vocês podem subir aqui, ó. Aqui é um local que tem muito NPC, então tome cuidado. Eu não vou me atentar a aprender nada aqui dentro. Tem vários engrãs que vocês podem aprender aqui dentro, mas eu vou deixar pra um vídeo específico, tá? Nesse local aqui, ó, no meio desse altar é pra spawnar o lacaio que eu falei pra vocês. Geralmente aqui vai ter sacerdotes que vocês vão encontrar e possivelmente pode spawnar o lacaio que dropa esta máscara que a gente precisa, né? Então, vocês vão ter que vir várias vezes e fazer isso aqui, ó. Matar um por um e esperar que spawne aí de novo este local, beleza, galera? Eu vou dar um cortezão no vídeo aqui, vou esperar um pouquinho mais e vamos ver a hora que spawna pra eu mostrar pra vocês como é o nome desse lacaio. Bom, pessoal, estamos aqui pela segunda vez, ó. E até agora, nada. Mais um sumo sacerdote que nós vamos matar aí. E vocês podem ver, ó, que no sumo sacerdote não tem nada dentro dele. A gente realmente tem que achar um lacaio específico que vai spawnar nesse lugar. Vamos pra próxima tentativa. Aí, pessoal, aqui está o nosso NPC, ó. Esse NPC com o nome de Mandingueiro Darfare é o NPC que possivelmente pode dropar a máscara que a gente precisa. Eu vim aqui, acho que mais ou menos umas 5 ou 6 vezes matando todos os lacaios desse altar pra que spawnasse o Mandingueiro. Então, é bem complicado de vocês conseguirem pegar essa máscara, não é fácil, tá? E se você matar ela, não é que todas as vezes que você matar que você vai encontrar a máscara, tá bom? É meio que aleatório. Então, vamos ver se a gente tem sorte, ó. Vou matar ela de novo. Vamos matar todos aqui e vamos torcer pra vir. Olha lá, ó, veio a máscara do Mandingueiro que a gente precisa. Pessoal, eu matei ela duas vezes, então não é todas as vezes que vem, hein? Caso vocês acabam matando ela aí e não for, né? Não venha falar que o Impera mentiu. É que realmente é na sorte que vocês conseguem pegar essa máscara, tá? Lembrando que ela é um alquimista, né? Ter 4, então, dá uma dó e tanto aí de você matar, né? Mas vocês vão vir várias vezes aqui pra vocês pegarem os itens que tem nesse local aqui, beleza? Eu vou deixar pra explicar um pouquinho sobre esse local um vídeo específico. Então, bora lá continuar a falar da nossa build, né? Agora que eu acho que a gente consegue já terminar ela pra vocês. Bora lá! Bom, pessoal, agora que nós conseguimos aí o nosso set de azura e também a nossa máscara do Mandingueiro aqui, ó. Como vocês podem ver aqui nos nossos atributos, ó, eu ganho 15 pontos de sobrevivência com o set de azura completo. Vamos dar uma olhada agora se eu trocar a máscara do Mandingueiro pelo elmo de azura. Vamos olhar aqui nos atributos. Ó, foi pra 22, galera. 22 pontos de sobrevivência. Vai faltar ainda mais ou menos 8 pontos aqui em sobrevivência pra gente conseguir dobrar, né? A nossa... Os nossos recursos, nossa coleta de recursos aqui, ó. Bom, aí tem uma terceira coisa que também dá sobrevivência, que é as nossas ferramentas de sangue negro. Eu já mostrei pra vocês a como adquirir essa ferramenta aí. Então, se você não souber caô de paraquedas nesse vídeo, é só você conferir na nossa playlist aí que você vai ver como pegar essas ferramentas. Com essas ferramentas, vamos dar uma olhada aqui nos atributos? Foi pra 27 pontos de sobrevivência. Isso aqui, sem vocês precisar gastar nenhum ponto em sobrevivência, tá, galera? Eu não tô com pontos distribuídos aqui, ó. Tá vendo? A gente vai faltar 3 pontos aqui, né? No caso, pra gente conseguir o trabalhador eficiente, né? Dobrar a quantidade de recursos. E isso a gente vai adquirir com uma poção que eu vou mostrar pra vocês a como fazer agora. Agora nós vamos fazer alguns testes aí pra vocês verem o porquê de vocês utilizarem essas duas armaduras em conjunto aí. Pra vocês tentarem ter a dobra de recursos, ó. Vocês podem ver aqui, é... Eu resetei os meus atributos, então eu não tenho nada de atributo aqui. Nada de sobrevivência. Não tenho nenhum ponto, tá? Com a minha picareta aqui de ferro, no 1x, né? O servidor meu tá em 1x, ó. Cada vez que eu bato, vai vir 8, 9, 9, 9, 9. Tão entendendo? Vocês viram que a gente pega de 9 em 9 geralmente. Se eu colocar aqui a minha armadura de azura, vamos colocar ela, a gente vai conseguir aí 15 pontos de sobrevivência. Ainda não é o suficiente pra gente conseguir a terceira peculiaridade. Então a gente vai adicionar aqui a máscara, o Yogita, e a gente vai pra 22 pontos, ó. Olha que maravilha. Vai faltar realmente só 8 pontos aqui pra vocês conseguirem dobrar a eficiência aí de coleta de recursos de vocês, tá? Esses 8 pontos vocês podem pegar de várias formas, eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Mas se vocês estiverem nos primeiros níveis, eu recomendo que vocês coloquem esses 8 pontos aí, aqui, direto aqui dos seus pontos de atributo também, tá? Já coloca aqui o terceiro porque vai dobrar a quantidade de coleta sua aí do seu personagem. Tem algumas outras formas, né, mais pra frente, depois que vocês já estiverem no nível mais alto, nível 60, por aí. Vocês podem pegar essa ferramenta aqui, ó, que é a Picareta de Sangue Escuro e ela vai te dar mais alguns pontos aí de sobrevivência também. Eu tenho vídeo mostrando como pegar essas ferramentas aqui no meu canal, ó. A gente ganhou 5 pontos com a ferramenta, então nós fomos pra 27 pontos de sobrevivência aqui, sem gastar nenhum ponto, ó. Eu continuo com os 390 que a gente ganha no nível 60, tá? E pra conseguir os 3 últimos pontos que a gente precisa, a gente pode utilizar uma poção que vai facilitar demais aí. É bem simples. E aqui na sua bancada de alquimia, a partir do nível 30, fica disponível pra você aqui, ó, estes elixir aqui, ó, tá vendo? Tem elixir de todos os atributos aí que vai ajudar vocês. O que a gente precisa fazer é o elixir da ingestão, ele que vai dar 3 pontos de sobrevivência pra completar o restante aí que a gente precisa de pontos pra o terceiro nível aí de peculiaridade. Pra fazer ela é bem simples, é pó de lótus carmesim, pó de lótus púrpura, base alquímica e frasco de vidro com água. Beleza, meus queridos? Se vocês conseguirem esses 3 atributos, ó, eu vou colocar aqui do terceiro, ó, 3 pontos de sobrevivência. Vocês lembram que a gente tava pegando de 9 em 9? 3 pontos aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Temos 3 pontos de sobrevivência, a nossa peculiaridade aqui, ó, trabalhador eficiente já está ativa. A gente tava pegando mais ou menos aí 9 pedras por batida com a picareta de ferro, né, no 1x, tá? Isso é com a picareta de ferro, com as outras picaretas vai aumentar um pouco mais. Ó, 16, 16, vamos ver aqui, 16, ó, 18, tá vendo, ó? Aí, ó, 18 por batida. Então praticamente dobrou a quantidade de pedras que a gente pega no mesmo tempo que você ia farmar aí, você vai farmar o dobro com esses atributos, beleza, meus queridos? Não é fácil de adquirir essa armadura e muito menos essa máscara, mas é uma ótima pedida aí pra você completar a sua build de farm aí pra você tá farmando muitos itens aí, ó. Pessoal, agora pra completar a minha build de farm aqui que eu vou utilizar, eu vou ter que tá no nível 60, obviamente, pra ter essa quantidade de pontos aqui que o Impera vai mostrar pra vocês, ó. Eu tô aqui com o meu equipamento todo preparado, já tô com as minhas ferramentas de sangue negro, tô aqui com a minha armadura de azura e a máscara do mandingueiro. Esses atributos aqui, eles vão dar pra gente 27 pontos aqui em sobrevivência, e eu vou tomar esta poção aqui, ó, o Elixir da Ingestão, ele que vai completar nosso terceiro ponto ali de peculiaridade aqui nos atributos de sobrevivência, ó. Como vocês podem ver, eu consegui os 30 pontos que eu tenho pra ter a dobra aí de quantidade de recursos coletados, tá? Depois disso, com os 390 pontos restantes, eu vou tomar aqui o Elixir da Dormência, que é a poção de peso. Vocês também podem tomar outros Elixirs aí, ou também algumas sopas que dão peso, podem usar as pinturas de guerra, que também tem algumas que dão atributos. E vamos completar aqui em carga, ó. Carga a gente vai utilizar até o último ponto. Por que até o último ponto? Porque a peculiaridade aqui da carga, no último ponto você consegue correr, mesmo estando com o peso infinito aí. É basicamente isso, né? Você pode estar full peso, que você vai conseguir correr tranquilamente, e não vai tomar aquele debuff, né? Quando você está pesado. Aqui, ó, ímpeto. Você consegue correr e esquivar quando está sobrecarregado, beleza, galera? Depois disso, eu vou colocar aqui mais ou menos 2 em vitalidade. Vamos ver se vai dar pra completar tudo certinho. E aí, vamos colocar 1 em agilidade. E vamos colocar 2 aqui em coragem. Aí você me pergunta, pô, Imperador, mas essa build você não vai bater? Não, galera. Essa build aqui foi feita realmente pra gente farmar, né? Tá farmando ferro, tá farmando outras coisas aqui dentro do jogo, ó. Ainda sobrou 5 pontos aqui, que a gente pode jogar aqui, ou em coragem, ou em força, vai depender aí do que vocês achar melhor, beleza? Vamos completar aqui o restante, ó. Ó, deu isso. Vamos colocar aqui? Ah, vamos colocar aqui o restante e ficou mais ou menos assim, tá? Eu sei que pode ter builds muito melhores que essa daqui, mas é a que eu costumo utilizar dessa forma aqui pra coletar aí a quantidade de recursos que eu preciso, né? Farmar mais rapidamente aqui dentro do jogo, beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado simples, bem explicativo pra vocês esse vídeo. Vão lá atrás da armadura de azura e também da máscara de yoguita aí. E depois vocês me mandam aí nos comentários se vocês conseguiram, beleza? Se vocês tiverem mais alguma build, manda aí nos comentários também pra ajudar outras pessoas que estão procurando aprender. E vamos nos ajudando sempre aí nos likes e também no compartilhamento dos vídeos, beleza, meus queridos? Vamos que vamos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou!